Não parece que é quietinha, adora coçar e vai dormir, né? Não coçou, nem a deixa filmar, vai filmar, puxa mais a máscara, a câmera. Olha outra pstulua daqui, olha pstulua daqui, olha pstulua daqui, olha peste? Não consegui pstulua ou? Pega lá pegando a pente dela, moça, moça poa pegando, moça, filma, filma o que eu mostro pegando a pente dela, deixa? Aqui também, aqui? Não está bem, não? Está dormindo, morreu!